E aí galera, tudo beleza, tudo tranquilo, bem-vindos de volta ao Seven Days. É dia do ataque, olha que coisa linda a lua vermelha nascendo. Cara, eu acho que nós não vamos aguentar. Pessoal, eu fiz... O VK tu tá vendo aí, olha essa arma que eu fiz aqui, olha só, ela dá um tiro. Mas olha quanto que demora pra carregar, cara. Demora demais, né? Zé, então... 78 munição. Você viu que nós dois nos preparamos bastante, vai vir muito zumbi pra cima de nós. A lua de sangue chegou, galera. Espero que você escute esse conteúdo que nós estamos trazendo aí pra vocês. Estamos nos esforçando no máximo que podemos aí pra trazer um conteúdo de qualidade. E é isso aí, vamos ir agora, sair vivos. Meu parceirinho, te desejo boa sorte, você é um campeão guerreiro, um combatente. O que eu tenho que fazer agora é retribuir. Tu tá com um piso, seu vagabundo. Não lembra do nosso primeiro vídeo. Eu tenho vontade de te dar um tiro na cara, velho. Ah, não, não, eu sou mágico. Ah, fica legal. Não, cara, isso do nariz dá pro cara pegar e arrastar pelo chão, cara. Olha aí, ó. 22 horas vai começar o ataque. Que jogos comecem. Vamos lá, cara. Qualquer coisa, tu sabe, né? Quem correr primeiro fica vivo. Aqui, aqui. Desse lado eles estão vindo, ó. É muito? Não, por enquanto só um. Mas eles vêm bastante. É um ataque de horda de um só. Te prepara pra sair correndo. Aí, já caiu. Vamos tentar derrubar, vamos tentar derrubar. Cara, tu taca tua shotgun na mão, né? Se o... Se o... Se o escalador subir, cara, mete, mete, mete e tiro, hein? Tá. Pode deixar com nós. A gente fez também esse... Olha aqui. Olha só que legal. Caiu. Nós estamos pegando legal... Se ele subir aqui, corre, hein? Corre, cara. Corre, só tem uma pra ti. Toma, nas costas. Só tem uma pra te dizer, corre, velho. Olha aquela ali, tá gorda. Nossa. Olha ali. Olha a gorda, olha a gorda. Não deixa eu subir, não. Não acerta eu. Aí, foi. Os zumbis estão fazendo o pezinho pra subir, cara. São muitos, cara. Então, vamos matar. Vamos matando o que dá, porque a noite... Vai ser quinhentos à noite aí. Demais, cara. Mas devia ter quebrado esse negócio, cara. Olha que céu lindo. Você já olhou pra cima? Por enquanto, nós estamos felizes. Cara, eu estou todo arropiado. Eu estou com muito medo. Nossa, está relampiando. Tá. Que isso, Zé? Cara... É a primeira noite. Uma noite sem. É, o primeiro ataque, assim, não é aquela coisa violenta. O pessoal que joga sabe, mas daqui uns tempos vai ser, né? Tomara que conseguimos controlar bem, pessoal. A noite está chegando ainda, mal começou. Olha aí o mochileiro chegando, ó. Ele tem mochila, cara. Será que faz muito bom? É, sei lá, cara. Agora no começo é meio complicado. Sabe o que nós demos sorte? Sabe que a pessoa, pra sobreviver, além do cara ser bom, ter estratégia, o cara tem que ter sorte. Tu viu onde é que tu colocou esses espinhos aqui? Cara, não tinha muito, né? Tu colocou bem do lado que eles atacaram, cara. Foi muita sorte. Eu sim, eu imaginava isso, sabe? Eu comecei com eles, ó. Se você só atacar, ataca por ali. Graças a ele. Eles estão atacando por aqui, cara. Tem muito, cara. Muito mesmo. E esse mochileiro é o que eu achei, cara. Eu que entendi. Tu é tipo uma mãe de iná, assim, né? Eu sei. Eu tenho que se precaver, né, cara? Eu, pessoal, nunca imaginei que seria tanto zumbi. Eu acho que ainda nem começou. É apenas uma hora aí que já passou de dia, no horário do dia. Seria outro mochileiro? Sim. É, assim, cada vez o ataque vem vindo... Vem zumbis diferentes, tá, cara? Nesse primeiro aqui vem uns, depois começa a vir cachorro, vem scammer. Cada vez vem zumbis diferentes, né? E eles estão... Eles estão preparando uma atualização. Você vender isso daí que tem um bicho gigante, cara. Um super zumbi. Cara, eu ouvi falar que o que vai vir aí pela frente na próxima atualização é coisa grande, né? É. Coisa da Pocão, tá? Tipo um zumbi que é nem um ogro, assim, tá? Vai ser muito massa, velho. Esse zumbi aqui, ó, tentando pular, cara. É que eles estão quebrando a perna ali embaixo, né? Sim, sim. Por enquanto nós estamos tranquilos, hein, velho? Só atirando de boa, hein? Tomara que conseguimos conter desse jeito. Olha só. Cada hora é como se fosse um level passando na nossa mente. Tem aqui também, Zé. Onde? Estamos pra cá também. É. O jeito mais fácil de morrer é ficar num lugar só. Tu andando, eles caminham pelos espias, né? Mas tu sabe que esse ataque... Sim, sim. Por isso que eu... Que aquele ataque que a gente acabou gravando em mais um capítulo foi mais forte, tá parecendo mais forte que esse aqui, cara? Mas é porque eu coloquei, né, os spikes aqui do lado aqui, ó. É, exatamente. É isso que tá sendo mais fácil pra nós. Porque eles estão seguindo com a perna quebrada. Nossa, mãe. Caiu lá embaixo. Tu caiu? Ah, justo, que eu já estava subindo. Cara, se cair lá embaixo, tu sabe, né? Tem que tentar dar a volta e subir lá. Abraçar. E subir lá pela ponta. Cair aqui embaixo e abraçar a morte. Não, mas dá pra correr, cara. Ó, esse aqui é perigoso, ó. Esse bichão aqui é perigoso. Ah, o gordo te assustou, né, aquele gordo. Mas também foi... Cara, pena que a gente não queria gravar. A gente queria gravar só o do... Que é esse vídeo do ataque, né? Mas só que foi tão violento que a gente acabou gravando, né, cara? E assim, pessoal, as coisas que a gente tá fazendo em off e tal... A gente tá matando zumbi direto aqui, cara. É, assim... Nós pretendemos aí explorar o mapa e conseguir mais recursos. A gente vai fazer muita coisa bacana aqui. Vai ter, vai ter. Que você curtir. Cola aí com a gente. Vem se divertir. Que não acompanha a primeira... O primeiro vídeo da série. Olha essa de bichinho. E aí vai ver a playlist. E nos acompanha. Que vai ser bem divertido essa jornada. E esse é o tiro que a gente tá trazendo pra vocês. Olha uma meia de biquíni ali, tu que gosta. Olha aqui, ó. Subiu. Nossa, ela... Essa é violenta, cara. Será que a minha arma faz efeito aqui? Não vou testar essa arma, né? Nunca atirei com ela. Quero que uma ciba vem aqui pra dar um tiro no peito. Você vai testar? É um teste com carinho. Olha só que arma mais demorada, cara. Nossa. Ela faz uma espalhaça. É um terror só, velho. Olha o aumento aumentando o meu skill da shotgun. Eu nunca tinha usado essa arma aqui, cara. Matou. Eu vou acertar a lua. Só falta o cara atirar pra cima. O chumbo cair na cabeça do cara e matar, né? Não tira de doze. Olha, o cara veio... Eu... 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 Cara, mas... Cara, mas... Foi muito bom aquilo, de ter colocado aqueles espíritos lá de lá, cara. Porque eu fiquei envolvido... Bastante, né? Aham. A gente atravessa e já vem de perna quebrada, praticamente. Eu fiquei envolvido em fazer... Nós tivemos zumbis... Nós tivemos zumbis escalador até agora. Não. É que como veio de dia, eu achei que ele vinha, mas eu acho que no primeiro ataque não vem escalador, hein? No primeiro ataque da lua de sangue. Me admirou dele ter vindo naquela horda, né? De tarde, por isso que eu achei que vinha de noite, mas realmente eu lembrei, agora eles não vêm de noite, né? Tá aí, aí? É... Por enquanto tá controlada a situação, cara. Mas eu acho que ainda vamos sofrer um ataque muito grande ainda. Eu acho que não acabou, não. Não, mas não deve vir muito, não. Mas o que... Aquele ataque de dia ajudou bastante, cara, pra nós ver os defeitos da base aqui, senão nós íamos morrer, hein? Sim, ó. A gente conseguiu fortalecer ao redor todinho desse acampamento que nós estamos. Ainda colocamos aqui os speaks, ó. Aqui embaixo, fortalecendo. Aqui desse lado, e eu coloquei aqui na frente também, Zé, você viu? Eu coloquei ali naquele lado ali na frente, ó. Não. Eles nem conseguiram passar, ó. Eu nem consegui ver, porque eu fiquei aqui em cima mexendo nos baús. Ah, na porta. Vem cá, vem cá, pra eu te mostrar. Ah, tu foi? Tu foi esperto. Tu tá onde? Ainda eu fiz isso aqui, ó. Ainda eu coloquei aqui, ó. Pra subir aqui, ó. Ah, legal. Legal, legal. Porque aí, qualquer coisa, a gente dá um olê neles. Não, pra primeira defesa, assim, é que a gente não tinha muito tempo. A gente tinha que farmar, tinha que farmar pedra, tinha que farmar madeira. Então, não deu pra ser... Comida também. É, não deu pra se dedicar muito, mas assim que a gente... No próximo capítulo, provavelmente, a gente vai ficar trabalhando, tentando fazer o World Bank. Assim que nós desenvolver o World Bank e a mesa química, nós vamos sair pra exploração do mapa. E pro próximo ataque, a gente vai pensar alguma coisa, mas provavelmente 99% aí que a gente não vai estar nesse lugar, hein. Onde é que tá esse zumbi, cara? Sei lá, a gente pretende fazer um limpão aqui nessa cidade antes de sair daqui, né. Não, como não. A gente vai procurar sair com materiais prontos, né, pra explorar outros locais aí. E conseguir ter uma base mais forte, um lugar mais eficaz aí pra nossa sobrevivência. Ainda bem que estamos vivos aqui até o prestes momento. É, de repente o próximo ataque ainda a gente vai estar nessa cidade, porque essa cidade é grande e a gente não explorou praticamente nada, né, Vecar? Vamos caminhar um pouco. Não, vamos explorar, né, nos arredores daqui, mas vamos manter essa base em nossa casa. Encontramos algo melhor, a gente vai ficar por lá, entendeu? É, mas ficou legalzinho, hein, cara? Ficou bom, temos espaço pra tudo, tem fuga pra todo ponto aqui. É, bem divertido, ó. Aqui você pula aqui também, ó. Esse ponto de fuga que nos salvou de dia, cara. A gente tinha acabado de construir, né, e aqueles bichos subiram tudo. Foi. Se aquela horda não tivesse atacado nós de dia, nós íamos morrer. Hoje. É, nós tínhamos morrido porque eles estavam subindo. Eles subiram em várias ali, a gente teve que correr, né, cara? São duas horas da manhã, duas e quatro. Nossa, tá bem escuro, cara. Viu o céu como é que tá? Se ficar no chão morre, né, velho? Foi bem tranquilo. Acho que vamos dar só uma aguardada. Agora vamos esperar amanhecer o dia pra gente dar uma olhada nos corpos ali e tal. Conforme se vir mais zumbi aí a gente traz, né? Ou tu quer descer lá embaixo e matar eles a soco? Não, não. Vamos esperar pra acabar o dia aí. Falta pouco aí. Pra gente farmar esse material que tem ali, entendeu? Tá, então vamos dar uma aguardada. Porque vai que vem uma horda aí e nós não enxergamos e acaba matando a gente. Porque aí eles correm e a gente não corre, né? A gente... Complicado. Tem muito loot. Loot tem demais aqui. Vamos dar uma aguardadinha até amanhecer pra gente ver o estrago aí. Se vir mais zumbi a gente traz a gravação. Ó, já amanheceu o dia. Vem cá, vamos descer lá embaixo e dar uma olhada. Realmente não veio muito zumbi. Então, quer fazer o seguinte? Deixa eu ver. Vamos... Ó, você viu que eles quebraram aqui, né? Não tem como a gente descer por cá. Não, não. Aqui, aqui, aqui. Vamos fazer assim. Vem cá, vem cá. Eu tô armado, cara. Tá, então beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos farmar aqui. O que a gente vai encontrando? A gente vai falando pro outro. Só vamos matar esse... E como quebrar esses negócios aqui? Pra nós passar. Vamos quebrar. Deixa eu pegar meu machado aqui no inventório. E eu quero matar. Eu quero achar esses zumbis aí pra matar, cara. Vamos junto aqui pra mana. Aí o loot que a gente for pegando. Depois a gente vai mostrar no final. Ou então vai falando. Ó, vamos revistando tudo aqui, cara. Sanduíche. Beleza. É porque eu vou quebrando uns zumbis que... Pra não atrapalhar. Achei uma bermuda vermelha. Tu quer? Quero. Eu vou deixar dentro desse zumbi aqui. Pega, tá? Aqui, ó. Vem na tua frente aí. Tu viu? Peguei. Depois eu coloco em mim pra gente ver. É, já coloca aí. Coloca aí pra nós ver. O que é isso, velho? O que é isso que quiser, ó? O que? Não gosto. Eu acho que é uma chave, cara. Olha aqui. O que é isso? Ah, essa aí é a chave inglesa. Nós vamos ocupar muito essa chave. Mas tu achou a bermuda. Então eu vou... Tá, eu vou colocar agora. Eu tô cansado de ver tua bunda, cara. Não que ela não seja assim. Ah, pelo menos eu tô de surda. Ah, ficou legal, cara. Que inveja, cara. Ah, e ela te protege do calor, hein? Viu que ela é menos... Menos cinco ali. Cara, essa chave inglesa que tu... É, eu acho que aqui não tem mais nada, tá? Essa chave inglesa que tu achou foi muito boa, hein? Ah, não. Eu quero dar um fim nesse zumbi. Acho que ele é o último sobrevivente, cara. Aqui ele, aqui ele. Achei. Deixa eu finalizar ele também. Olha só. Como não dá pra confiar nessas armas. Olha quantos tiros, cara. Nossa, cara. Muito tiro mesmo, né? É uma camisa, Zé. Achou uma camisa? É, tem que ver se ela dá calor. Não põe. Será que é boa? Só se for camiseta. Só se for regata. Eu não sei se ela dá... É só olhar embaixo dela, assim. Ela vai dizer menos ou mais. Vai seis por cento. O que que é isso? É proteção contra fogo, né? A última escrita embaixo tá escrito o quê? Essa aí dá calor, com certeza, ó. Isolático. Mais dois... É. Por cento. Dois graus. É, então ela te aumenta o calor dois graus. Mas dois graus não é muito. Você tá se achando bonitinho pra ficar. Você tá de verde e vermelho agora. Nossa, você tem uma bandana, é isso? Ah, não. É seu cabelo. Achei que fosse uma bandana. Não, não. Esse chapéu aqui é melhor. Então fomos ir mais dois sobreviventes nesse mundão. Vamos começar agora mais uma nova jornada aí, em busca de novos locais pra explorar, novos materiais pra encontrar. Foi muito divertido aí, né? É. A gente vai dar prioridade a construir a World Bank. Ainda bem que tu achou a French, que é a chave inglesa. Daí a gente vai fazer no próximo vídeo, provavelmente, a chave inglesa pra gente conseguir fazer a nossa World Bank, fazer a munição e isso, aquilo. Então é isso aí, né, VK? É isso aí. A gente conseguiu, como eu disse, sobreviver nessa batalha aí. Pegamos alguns materiais aí que serão essenciais pra nossa sobrevivência daqui pra frente. E eu espero que vocês tenham gostado e curtido esse conteúdo aí que estamos nos esforçando pra trazer pra vocês. E vamos lá. Tá contigo, Zezão. Então é isso aí, galera. Esse aqui foi mais um videozinho de Seven Days to Die. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. É nóis. Valeu. Tchau.